Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula 8 de Adequação Metodológica de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Carol. E eu sou a professora Liliane. Bom, nós já estamos aqui, vocês também já devem estar todos aí, mas nós precisamos ver se a nossa turminha do dia E também já chegou. Vamos conferir. A Ana já está aí. A Isa, o Léo e o Caio também já chegaram. Oi Lia, seja bem-vinda. O Max também já chegou. Acho que agora estamos todos aqui. Para iniciar, vamos lembrar daquelas situações importantes desse momento, que é a IG. E aí, cuidando bastante com o uso do álcool, lavando bem as mãos com sabão e evitando de colocar as mãos no rosto. Mas me parece que a Ana tem outra dica para a gente. Além de lavar as mãos e usar o álcool, Ana, o que mais que está faltando? Não é só isso? O que mais? Ah, verdade. Nós precisamos lembrar do uso das máscaras. Assim que a gente sair daqui, vamos colocar a nossa. Acho que agora nós podemos começar. Vamos ver o que temos hoje. Então, para a nossa aula de hoje, vamos ver a nossa rotina. Nós vamos precisar de materiais, nós já vamos ver quais são. Vamos recordar a aula anterior, tá? Vamos falar sobre biografia, que a professora Márcia já conversou com vocês durante a semana, certo? Vamos também fazer o jogo Batalha das Palavras. O que será, prof? Acho que vai ser bem divertido. Legal! Eu acho que vocês vão gostar, hein? E também vamos fazer o registro de algumas atividades. Vamos ver agora quais são os materiais que vocês precisam? Então, vocês vão precisar do caderno, do lápis, da borracha e do apontador. Todo esse material para fazer o registro das atividades da aula de hoje. E por falar em registro, nós vamos dar um tempinho para vocês organizarem o material. E nesse tempinho, vocês já vão fazer o registro da primeira atividade da aula de hoje. Então, vocês vão colocar lá a data de hoje, certo? Vão colocar aula número 8, que é a nossa aula de hoje. E vão também colocar língua portuguesa, que é o que nós estaremos trabalhando hoje. Combinado? Então, nós vamos dar alguns minutinhos e logo voltamos. Até já! Então, nós vamos lá. Se inscreva. 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 Bio significa vida. E grafia. que é o restante das letras. Significa. Escrita. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quando. Quando essa pessoa. tem os acontecimentos. marcantes. biografia. encontramos. o local. corajoso, né? já era um artista. desde muito cedo. na última. e na última informação. eu vou convidar. agora uma colega. e nome. são essas seis. três palavras que nós vamos utilizar. no jogo. E aí Se inscreva no canal. 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 Nossa, quantas letras será que ela ganhou? Então, aqui está escrito infância. Vamos contar quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Vamos ver a letras. E a letra D 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 e o que vocês acham? Já sabem quem ganhou? Vamos tirar a dúvida. Uma, duas, três, quatro, seis letras. sagtestamentes a palavra, a palavra chatting. A letra D e a letra D a family last hair. A palavra citatonx success through the last Father's last year. A letra D e a letra D e a letra D and a letra D. Prontinho. Vamos para a segunda rodada da nossa brincadeira. Pode escolher a sua palavra, a sua ficha. Boa sorte, ele tira a sua próxima palavra. Vamos lá. Qual será? Acontecimento. Me parece grande. Que palavra grande. Deixa eu ver se eu escolho bem a minha próxima cartela aqui. Peguei essa. A palavra que eu escolhi é nome. Vamos fazer a contagem das letras, mas eu acho que a gente já sabe quem tem mais letras na palavra, né? Vamos ver. Vamos lá. Conta a sua lá, Prove. Vamos lá. A C O N T Olha o tamanho da palavra. M E N T T O Quantas letras precisamos para escrever acontecimento? Vamos contar? Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze letras! Eu preciso para escrever acontecimento. É uma super palavra, né? Bom, eu vou contar a minha palavra, as letras da minha palavra, vamos ver quantas que vai dar. Então, na palavra nome, nós vamos utilizar a primeira letra, que é a letra N. Temos também a letra O, na palavra nome, a letra M, E, a letra E. Uma Duas Três Quatro letrinhas! Ganhei! Professora, teve uma palavra enorme, cheia de letras, são quantas letras? Treze. Na sua? Treze contra Quatro letras. Essa batalha você venceu, Prove. Vamos ver se na próxima eu tenho mais sorte. Tirando todas essas letras aqui, para que a gente possa escolher a nova palavra da batalha, ali. Grudou tudo, hein? Grudou tudo. Pronto. Bom, só nos restaram duas fichas. Eu vou escolher essa daqui. Tá bom. Pega a sua lá. Quem será que vai ganhar agora? Na primeira rodada, a Lili conseguiu uma palavra maior, né? A segunda rodada também. Agora vamos ver quem vai ganhar. A minha palavra é biografia. E a sua? A minha é nascimento. Qual será que é a palavra maior? Vamos contar as letras? Pode começar, Prove. Vamos lá. Nascimento. Nascimento. N Opa! A S C I M E N Procurando o N. Cadê o nosso N daqui? N Cadê você, N? O N estava por aqui. Ele está escondido. Acho que ele foi passear um pouquinho. Ele quer... Acho que ele foi ao banheiro, Prove. E vamos ver, gente. Ele estava aqui conosco. Sumiu o N, Prove. Nascimento. Nen? Encontrei! Ele estava escondidinho. Estava fugindo da gente. Nascimento. Então, Nascimento. Nascimento. Com O Nascimento. Vamos contar quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras. Nós precisamos para escrever nascimento. Dez letras. Para a palavra biografia, vamos ver de quantas letras que nós vamos utilizar. A primeira é a letra B. Depois a letra I. Bi. O. Letra G. Letra R. Letra A. F. E a letra A. E a letra A. Biografia. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove letras. Chegou bem perto, mas ainda a palavra da Lili foi maior. Não é? E por uma letra, professora? Por uma letra só. Parabéns. Na batalha das palavras, então, nós contamos as letras de todas elas e percebemos que algumas palavras é formada por mais letras e outras por menos letras. Não é mesmo? Muito obrigada pela brincadeira aí. Foi divertido, não foi? Obrigada por me deixar ganhar. Aí na sua casa, você também pode escolher algumas palavras e competir na batalha de palavras com quem você queira convidar. E aí, quando tira as palavras, conta as letrinhas e vê quem ganhou. É divertido e ainda ajuda a gente a identificar as letras e quantidade de letras na palavra. Legal, né? E não precisa ser só essas palavras, né, professora? Pode ser nomes, o nome das pessoas da casa ou palavras que vocês já conheçam. Escrevam lá e faz essa brincadeira bem legal. Isso aí. Vamos adiante, então, na nossa aula de hoje. Para continuar, nós vamos trabalhar um pouquinho com a construção das frases. Olha como ficou essa frase de acordo com a biografia que nós estávamos conversando. A frase que nós vamos completar é Aqui em cima tem três opções. Ator, cinema e famoso. Qual será dessas palavras que melhor se encaixa na continuação dessa frase? Charlie Chaplin foi um ator. Continuando ali, ó. Charlie Chaplin foi um ator muito... Muito o quê? Será que a gente já usou a palavra ator? Será que é a palavra cinema ou famoso? Ele foi muito famoso. Muito bem. E agora só nos restou a última palavra, a palavra cinema. Vamos ver como ficou a frase inteira? Charlie Chaplin foi um ator muito famoso do cinema mudo. Professora, você viu que as nossas palavras tinham palavras que tinham muitas letras e outras tinham menos letras. Sim. Você viu que na frase também, a frase tem algumas palavras que são maiores e outras que são menores. Nós precisamos de todas elas para compor uma frase, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Dessas três palavras, vocês conseguem observar aí na tela de vocês, qual é a palavra que usa menos letras? Hum? É a palavra ator. Muito bem. As outras duas são palavras que usam mais letras. Uma outra coisa bastante importante na escrita das frases é lembrar da pontuação. Vocês repararam que ao final da frase nós utilizamos uma pontuação? Como é mesmo o nome desse ponto? É o ponto final. Então, assim que nós encerramos uma frase ou um trecho de uma escrita, a gente precisa utilizar o ponto final. Uma outra situação bem importante também na construção de uma frase, professora, é o espaçamento entre as palavras, né? Isso mesmo. Não podemos escrever todas grudadinhas. Nós temos um espacinho entre uma palavra e outra. Por isso que nós conseguimos entender, né? Na leitura. É isso aí. Agora é a vez de vocês. Nós temos que fazer um registro no caderno usando esse tema da aula de hoje, que é biografia. A proposta é você escolher alguém da sua casa para contar um pouquinho sobre a vida. Lembre-se que na biografia tem algumas características importantes. Você vai precisar escrever o nome completo desta pessoa que você escolheu. Vai precisar também perguntar a data de nascimento. Além disso, é importante você colocar alguma coisa da infância e acontecimentos importantes. Todos nós temos uma história de vida. Colocar isso no papel é uma biografia. A Ana tem um recadinho para a gente. Ana, o que está acontecendo? Por que você está com essa carinha de preocupada? Ah, eu já sei. Ficou grande demais para você. Hum, eu entendi, Ana. A Ana está nos contando que ela não vai conseguir escrever tudo isso, porque é muita informação. Ana, fica tranquila. Se você quiser fazer essa atividade através do desenho, é possível também. Quer ver como? A gente pode escolher uma pessoa da família e fazer o desenho dessa pessoa. Sim. Além disso, nós podemos desenhar também acontecimentos importantes. Por exemplo, a pessoa da nossa família, que nós vamos falar sobre a vida dela, um dia caiu de bicicleta ou aconteceu alguma coisa muito marcante. Então, a gente desenha esse objeto que lembra a infância ou que lembra um acontecimento da vida. Então, pode desenhar a bicicleta ou a casa que morava, ou desenhar alguma coisa da cidade onde essa pessoa morava. E isso também é uma biografia desenhada. A gente pode fazer dessa forma também. Então, Ana, não se preocupe. Você pode desenhar. Ok? Nós vamos dar um tempinho para que você registre essa atividade e logo, logo a gente volta. Música 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 escrita das palavras que é importante, faça com calma, tá bem? E aí, será que a Ana conseguiu fazer sem utilizar muito a escrita, já que ela não consegue fazer tantas palavras ainda? Ana, você conseguiu fazer através do desenho? Ai, que bom! Muito bem, tenho certeza que você caprichou. Outros também podem fazer da mesma forma, fazer o desenho da pessoa, com as características de coisas que as pessoas já fizeram, né? Então, dá para fazer assim também, ok? Bom, a nossa aula está chegando ao fim e para isso nós vamos resumir o que a gente conversou hoje, né? Então, vocês organizaram os materiais e já sabem de tudo que precisa para as aulas, né? Muito bem! Nós recordamos as aulas anteriores da semana, que foram trabalhadas a escrita de palavras, o cordel, a história do cordel, trabalhou também rimas durante essa semana E hoje, na aula 8, nós procuramos falar um pouquinho de biografia, né? Desse texto construído com várias características. Você gostou? Bom, então a biografia nós já conseguimos retomar nessa aula. Nós também tivemos aquele jogo super engraçado da batalha de palavras, não é? Algumas letras até escaparam da gente. É, estavam tentando fugir. E nesse jogo eu ganhei, né? Ganhou! Ela foi a vencedora da batalha de palavras, você me aguarde que no próximo jogo eu voltarei. Tá bom! E aí tivemos o registro da atividade, não é? Que é essa biografia que você vai construir. Seja com palavras na escrita ou lembrando das características do texto e fazendo os desenhos, tá bem? Faça tudo com bastante capricho, cuidado. É um momento que a gente tem que ficar tranquilo, aguardando o que vai acontecer, não é? Em breve acredito que nós podemos nos encontrar, né? Vamos torcer, tá bem? Enquanto isso, se cuide. Nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês, obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijinho a todos!